Notícias da madrugada, um motorista aparentemente bêbado perdeu o controle da carreta. Subiu, bateu contra uma mureta de proteção da pista e derrubou dois postes. Tudo isso aconteceu na BR-153. Ainda há destroços no local e o trânsito continua lento. Vamos ver como é que tudo aconteceu na reportagem. A cabine do caminhão ficou completamente destruída. O rastro de destruição se estendeu por pelo menos 50 metros na rodovia. Funcionários da empresa que administra o trecho da via, no setor Nossa Senhora de Lourdes, entre Goiânia e Aparecida, precisaram utilizar um guincho para retirar o veículo de cima da mureta, atravessado na pista. De acordo com os funcionários da concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta de 1h40 da manhã. O caminhão descia a BR-153 no sentido sul, em direção à Aparecida de Goiânia. Quando possivelmente perdeu o controle da direção, o motorista acabou colidindo contra dois postes, que ficam aqui nessa mureta, que divide as duas faixas da rodovia. O primeiro poste, esse que o Sérgio está mostrando para a gente, ficou completamente destruído, inclusive com as ferragens expostas. Praticamente todo o concreto foi moído por conta da força do impacto. E logo mais à frente, um outro poste também acabou sendo derrubado. Muitos estilhaços, pedaços de cimento acabaram ficando espalhados aqui pela rodovia. Ainda segundo a testemunha de funcionários que, por pouco, não presenciaram esse acidente, o motorista estava com sinais de embriaguez. Mas, consciente, foi resgatado pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital de Urgências de Goiás para ser atendido. Dentro do caminhão, flagramos uma garrafa de cerveja, aparentemente recém-aberta. O odor de bebida alcoólica também chama a atenção. Conforme o relato de testemunhas, mesmo após o grave acidente, o condutor parecia não entender o que havia acabado de acontecer. O veículo transportava alguns paletes de madeira e restos de materiais de construção. A rodovia foi parcialmente interditada nos dois sentidos. E uma empresa contratada deve realizar a limpeza da via, para que seja possível liberar o tráfego novamente. As causas do acidente ainda serão investigadas.